Imagina que se você pudesse criar 30 backlinks em um mês, 50 backlinks em um mês, 100 backlinks em um mês, e tudo isso é possível utilizando uma estratégia simples e fácil de ser aplicada, a estratégia de rede privada de blogs, ou melhor, PBN. Mas a questão é, Bruno, será que vale a pena eu criar uma rede de PBN no ano de 2022? Essa é uma pergunta que muita gente me faz a todo tempo, porque muitos sabem da importância dos backlinks dentro de um projeto de SEO e também sabem que uma PBN é a forma mais fácil, rápida e prática de conseguir backlinks de qualidade para os seus sites, melhorar o seu posicionamento, aumentar o número de visitantes e, consequentemente, o número de vendas. Então, nesse vídeo, eu vou te passar em detalhes se vale a pena ou não montar uma PBN no ano de 2022. Seja muito bem-vindo! Você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui eu compartilho toda a minha experiência com você, coloco vídeos todos os dias. Desde 2016, eu produzo conteúdo para este canal e é um prazer muito grande poder compartilhar isso tudo aqui com você. Se você é novo por aqui, eu já te recomendo fazer uma coisa muito importante. Se inscrever nesse canal, porque todo dia tem um vídeo novo. E cada vídeo pode ter um hack, uma dica, um truque para você conseguir melhorar o seu posicionamento orgânico. Então, já se inscreve aí, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. E, bom, vamos lá para o nosso conteúdo. O conteúdo de hoje está muito bom. Fiz até um desenho aqui, um mega desenho, uma mega arte para poder te explicar em detalhes se vale a pena ou não ter uma PBN no ano de 2022. Bom, fiz esse desenho aqui e aqui eu vou te explicar todos os detalhes sobre a PBN, o que é uma PBN. Bom, primeiramente, a gente tem que entender que os backlinks têm papel fundamental dentro do processo de ranqueamento do Google, dentro do processo de posicionamento, os backlinks são extremamente fundamentais. Por quê? Porque eles atuam em duas frentes. A primeira é, eles aumentam a autoridade do seu site e são fatores de extrema relevância, principalmente depois do ano de 2019, que o Google lançou uma atualização, na qual foi chamada de EAT, que significa Expertise, Autoridade e Confiança. Então, esse último item, confiança, ele se tornou muito relevante. Hoje em dia, para os sites chegarem ao topo do Google, eles precisam de ter confiança, eles precisam de passar, eles precisam fazer com que o Google entenda que aquele conteúdo que ele está colocando ali não é um conteúdo que é só groselha, que é só besteira, é que aquilo ali realmente vem de uma fonte confiável. E isso só é possível através dos backlinks. Então, muitos dos sites hoje que estão sendo criados, que não utilizam backlinks, eles simplesmente não conseguem convencer o Google de que o conteúdo deles é bom. E por isso, o Google não posiciona esses sites. É um grande problema, na verdade, não um grande problema, né? Uma característica que foi alterada devido a mudanças no algoritmo. E vamos ser honestos, acabou que melhorou muito a qualidade dos resultados. Antigamente era muito simples posicionar um site, qualquer um chegava e escrevia qualquer coisa e o Google já colocava ele lá no topo, bastava usar algumas palavras-chave, mas isso não é mais a realidade. Então, hoje, os backlinks são fundamentais porque eles aumentam a confiança do conteúdo e isso faz com que o Google consiga enxergar com os melhores olhos. O segundo ponto é, eles ajudam também na indexação. O que é indexação? Ser encontrado pelo Google. Quanto mais backlinks você tem, mais facilmente o Google consegue encontrar o seu site. E assim, ele consegue ter a oportunidade de ler o seu conteúdo, de entrar dentro da sua página, visualizar todos os itens técnicos que estão necessários para que ele consiga avaliar se aquilo ali passa uma boa experiência para o usuário ou não. Beleza? Então, basicamente, essas duas frentes que os backlinks trabalham e por isso que é muito importante. Com uma PBN, a gente consegue ter uma certa facilidade para poder conseguir criar esses backlinks e fazer com que você consiga melhorar os rankings. Uma PBN, ela é formada, basicamente, por domínios inspirados. Mas, Bruno, o que são domínios inspirados? Domínios inspirados são domínios que, no passado, um dia, já tiveram muita autoridade com o Google. Vamos lá, vou te dar um exemplo aqui. Imagine que em 2005, você criou uma loja de roupa. E dentro dessa loja de roupa, ou um blog de moda, vai, um blog de moda, fica melhor. Criei um blog de moda em 2005, em 2015, produzi bastante conteúdo lá. Durante esse tempo, eu fiz várias ações de link building, fiz parcerias. Outras pessoas apontaram para mim, linkaram para mim. Outras pessoas falaram, tipo, vamos lá, a Globo. A Globo chegou e falou assim, olha, esse blog aqui, realmente, ele é muito bom. Esse blog de moda, ele tem bastante conteúdo. Então, eu vou fazer um backlink, um apontamento para ele. Ok. Porém, o que acontece? Depois de um tempo, você existiu nesse blog de moda. Ah, não quero mais trabalhar com isso. Ou simplesmente mudou de domínio. Ou simplesmente abandonou aquele projeto ali e falou, não quero mais trabalhar com nada disso. E você deixa de fazer a renovação anual do seu domínio. Todo domínio, ele tem uma renovação anual. Quando você compra um domínio lá no registro BR, ou qualquer outro lugar que seja, você paga por ano. Você paga lá, 40 reais, 30 reais, 50 reais por ano. Todo ano, você tem que fazer essa renovação. Se você não fizer essa renovação, o que vai acontecer é que esse seu domínio, ele vai voltar para a pool. A pool é o local onde ele pode ser recomprado novamente. Por exemplo, registrei lá, brunomeideiros.com. Registrei, fiquei com o meu site no ar por três anos. E depois de três anos, eu falei, não quero mais renovar. Então, quando a minha hospedagem mandar para mim lá a minha renovação, eu falei, não, não quero renovar. Esse domínio, ele vai voltar para ser comprado. Outra pessoa pode registrar o nome brunomeideiros.com. Porém, tem uma coisa de muito interessante. Todos os apontamentos e todo o histórico que o Bruno Medeiros carregava, continua com ele. Porque os sites que apontaram para ele, não vão retirar os backlinks. Ah, o Bruno parou de pagar, eu vou lá retirar. Eles não fazem isso. Normalmente não fazem. É claro que pode perder alguns backlinks nesse processo, mas a grande parte dos backlinks não são perdidas. Então, o que acontece? Esse domínio, ele é um domínio que ele está disponível para poder comprar no dia de hoje. Porém, ele já carrega uma grande autoridade. Ele já tem um grande histórico de visibilidade com o Google, de confiança. Ele já é um domínio que já é conhecido pelo Google. Então, qual é a estratégia? Recomprar esses domínios, comprar esses domínios que são inspirados, no qual ele já tem um bom histórico com o Google, ele já tem autoridade. Recriar o website, recriar o website e fazer os apontamentos para o seu money site, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para você. Esse site aqui é meu. Foi a mesma coisa que aconteceu. Esse domínio, ele é um domínio inspirado. Um domínio no qual ele já teve um bom histórico no passado. Ele já teve uma grande reputação. E por algum motivo, ele deixou de ser renovado. Então, quando eu vi esse domínio, eu falei, bom, ok, eu recomprei esse domínio e reconstruí o site. Tendo reconstruído o site, eu consigo acessar a qualquer momento e criar conteúdos aqui. Eu consigo acessar aqui e criar um conteúdo e enviar um backlink para onde eu quiser. Fazendo isso, eu consigo ter um backlink contextual, que é o que mais importa hoje dentro do Google. Eu consigo enviar, por exemplo, esse aqui é um site de saúde, um site de corrida. Três dicas para conseguir uma vida mais saudável. Então, eu consigo criar um backlink contextual para o meu site principal. Consigo também utilizar de um site de grande autoridade. Porque o passado desse site aqui, ele já fez todo o trabalho que é difícil de ser feito. Que é conseguir a confiança do Google. Mas ele já tem a confiança do Google. Os antigos donos dele, que existiram desse projeto, eles simplesmente construíram autoridade, construíram confiança. E é por isso que eu recomprei esse site. Então, eu compro o site, reconstruo esse site e consigo, a partir dele, fazer apontamentos para onde eu quiser. Essa estratégia é a estratégia mais eficiente de backlink da atualidade. Você não vai conseguir encontrar nenhuma outra estratégia de SEO que consiga te fazer subir tão rápido quanto uma PBN. Uma rede privada de blogs, exatamente dessa forma. Então, qual que é a estratégia? Você compra vários domínios, constrói vários websites e com esses vários websites, você consegue apontar todos eles para o seu money site, o seu site principal, o site que você quer que suba. Ou se você é um consultor, se você é uma agência para o site do seu cliente, enfim, o site que você quer que suba. Então, dessa forma, você consegue fazer uma explosão de backlinks para fazer com que este site tenha um grande benefício no posicionamento com uma overdose de autoridade. A questão é, Bruno, mas será que vale a pena eu criar uma PBN em 2022? Será que vale a pena eu utilizar essa estratégia para subir o meu projeto? A resposta é sim, claro e muita coisa. Porque essa, como eu disse antes, é a estratégia mais eficiente de backlinks da atualidade. Então, você tendo uma ferramenta dessas nas mãos, você tendo a sua própria PBN, a sua própria rede de sites, você não vai ter dificuldade para subir nenhum tipo de site, porque você vai conseguir manipular os links de uma forma muito, muito, muito absurdamente superior a qualquer um dos seus concorrentes. Porque você vai ter o controle total de todas as etapas do processo. Mas que etapas são essas? O SEO tem três etapas. A primeira é o planejamento. O planejamento é onde você faz toda a estrutura do projeto, onde você seleciona as palavras-chave que você vai atacar, e faz toda a estrutura da autoridade com o Google. A segunda etapa é o conteúdo, onde você vai colocar todo o seu conteúdo, vai fazer as otimizações técnicas do site, onde você vai inserir dados dentro do seu site. E a terceira e última etapa é o que diz respeito à autoridade desse projeto, a confiança dele, que é o setor de link building, que é o que vai fazer com que o Google pegue confiança com você. Isso é uma coisa que não tem como você controlar caso você não tenha uma PBN. Você simplesmente pode fazer um excelente planejamento de palavras-chave, você pode fazer um excelente conteúdo, mas você não sabe, você não tem como convencer o Google de que você é confiável. Você precisa de outras pessoas falando de você. E uma PBN, ela faz exatamente isso. Ela consegue atuar nessa terceira parte, trazendo confiança para as etapas anteriores. Isso vai validar o seu planejamento, vai validar a sua otimização, a sua criação de conteúdo, e vai trazer mais confiança e autoridade do seu site com o buscador, fazendo conseguir melhores ranks. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Não deixe de ativar as notificações para você não perder nenhuma atualização, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.